Olá, no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha da máscara ou banho de creme da Bio-Extratos Antiqueda. Eu já lavei meu cabelo e aí eu mostrei para vocês um pouquinho de como ele estava antes, depois lavei com o shampoo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a máscara. Ela tem jaborandi, alecrim, quilaia, que eu não conheço, vitaminas A, B e E. Ela traz como promessa a evitação da queda e também auxilia no crescimento dos fios, o crescimento saudável do cabelo. O tempo de ação dessa máscara é entre 3 e 5 minutos e ela possui um pH de 4,5, que eu julgo ser um pH muito bom para o nosso cabelo. Em relação à máscara, eu achei super cheirosa. Ela tem uma consistência densa, né? E eu amo máscara que tem essa característica que é mais pesadinha. Quando a gente aplica no cabelo, a gente já sente o cabelo absorvendo, principalmente o meu, que está caindo muito. Desde que eu tive Covid, meu cabelo está caindo muito. E para piorar também, estou com a vitamina D bem baixa. Então, meu cabelo está caindo bastante. Fiz a aplicação, deixei mais ou menos 5 minutinhos no meu cabelo e coloquei essa touca de cetim para auxiliar também nesse processo. Inclusive, aqui no rótulo da embalagem, diz para que a gente coloque uma toalha quente ou algo do tipo para ajudar a penetração do produto nos fios do cabelo. Eu senti que o meu cabelo após a lavagem ficou super macio. Ela não tem promessa de diminuição de frizz, então o meu cabelo é um cabelo muito frizzado. Mas eu senti uma melhora muito boa no aspecto. Está bem sedoso, bem macio. Então, isso para mim já foi o diferencial. E eu finalizei o cabelo com um creminho da Scala que eu costumo utilizar, para não dar muita diferença no resultado final da máscara. E aí, vocês podem ver o resultado após a finalização. Eu também mostro para vocês aí o primeiro Day After. E o segundo Day After. E meu cabelo reagiu super bem, então é uma máscara que eu gostei e que eu indico para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí